E a reforma da Previdência entra em semana decisiva. A expectativa é que o texto seja votado na comissão especial entre quarta e quinta-feira. Mas algumas categorias ainda pressionam por mudanças no texto. A previsão é que o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, leia amanhã o parecer com as últimas alterações. E essa possibilidade de mudança no texto deu esperança a várias categorias, principalmente a da segurança pública. Representantes de associações de policiais militares, civis e federais pressionam para que haja o afrouxamento das regras de transição, pedágio e idade mínima da categoria. O principal alvo dessa pressão é a bancada da bala, composta em grande parte por deputados do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. A legenda tem direito a três destaques na comissão especial e vem estudando a possibilidade de atender aos pedidos dos agentes de segurança. Mas, do outro lado, a pressão também é grande. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é contra as mudanças, porque elas poderiam diminuir em 20 bilhões de reais a economia prevista. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também é contrário, porque a votação de destaques poderia atrasar a tramitação da proposta. O próprio presidente do PSL, Luciano Bivar, já orientou a bancada a não apresentar destaques. Mas, ainda assim, deputados da legenda e o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, receberam as categorias para negociar uma saída. Marcamos audiências para poder haver essa consertação na construção de um acordo que, ao mesmo tempo que garantisse uma economia para a União, dentro da ideia do governo federal de fazer uma reforma da Previdência, também considerar-se a especificidade das carreiras. Também está em jogo um destaque do PSD, que contempla os profissionais da segurança pública. O que melhor atende hoje é o do PSD, do deputado Gugliel. Esse destaque traz a manutenção dos nossos direitos, né? Integralidade, paridade, o tempo de serviço, a pensão por morte em serviço ou em decorrência dela. São pontos que nós levamos muitos anos para conquistar e que a gente tem que lutar para manter. No fim do dia, Maia também recebeu os representantes das associações. Amanhã, ele se reunirá com governadores para tratar da inclusão ou não dos servidores públicos estaduais e municipais na nova Previdência. Só depois desse encontro, o relator apresentará o texto final e a comissão ainda terá que votar cinco requerimentos de adiamento da votação. Então... ... ...